Uau! Meu Deus! Vai explodir! Lá vem a explosão! Que espetáculo de fonte, hein? Sejam todos bem-vindos ao desafio de comida da Enid vs Bandinha! Os olhos da Bandinha estão diferentes. Nossa, ela acabou de cuspir um olho! Ah, que assustador! Bandinha, olha só esse globo ocular no meu prato! Que assustador! É só doce. Olha só! Ah, meu Deus! Deixa eu provar! Eu não consigo pegar com os meus pauzinhos! Aqui vamos nós! Um globo ocular voador! Cuidado, Mário! O docinho de olho virou um cogumelo! Ah, tudo bem! Ah? De onde veio esse cogumelo? Pode comer! Ah, tudo bem! Por que você tá ficando maior? Aquele cogumelo deve ter sido um power-up! Olá, pequenininha Bandinha! Ah! Eu quero abrir o meu primeiro! Um ursinho de goma! É tão grande! E o seu? Eu posso fazer isso sozinha. É a mesma coisa, só que preto, claro. Dá vontade de estragá-lo antes de comê-lo? Bem assim! Ela deve estar com muita fome! Que? Eu consigo comer com mordidas maiores! Isso é demais! Eu tô ficando cheia! Espera! Algo tá acontecendo com as meninas! Certamente elas não estão sendo possuídas, né? Elas se transformaram em bonecas Barbie! Ouviram isso? A mãe natureza tá chamando! São muitos ursinhos de goma! Elas têm que correr pro banheiro! Ah! Consegui! Ai, que alívio! Lá vem os granulados! Ah! Graças a Deus eu tô aqui! E lá vai o chocolate amargo! As meninas voltaram a ser humanas! Opa! A privacidade, gente! Ok! Assim é melhor! Eu quero dar um mergulho nesse chocolate! Haha! Você tá brincando com o seu cocô! Eu tava certa! É chocolate! Eu quero mais! Nham! Nham! Acho que eu vou omitar! O que deu nela? Molenga! Eu primeiro! Uma pimenta rosa grande! Ai! É tão assustador! Eu amo pimenta malagueta! Espero conseguir a mesma coisa! Um M&M grande? Deve haver algum engano aqui! Ah! Não é bom! Mas... Eu aceito qualquer desculpa pra quebrar as coisas! Espera aí! Tem algo dentro desse M&M! Pimenta malagueta preta! Eu tô com sorte hoje! Isso parece gostoso! Ah! Essa queimação na minha língua é ótima! A Vandinha tá cuspindo fogo feito um dragão! Cuidado! Ok! Eu fiz um desejo! Hã? Posso fazer mais um desejo? Opa! Frango assado instantâneo! Minha nossa! Foi muito bom! Oh! Desculpa! Eu tô bem cheia agora! Hã? Pode ser muito picante, ok? Eu preciso acompanhar com água! Ah! Não é picante! É realmente bem doce! Amei! Não! Tem recheio de frango eça! O que você tá olhando? Tem algo no seu rosto! Sai! Eita! Calma lá, cão de guarda! Um pirulito? Que sem graça! Isso é emocionante! Meu Deus! Eu tenho um pirulito rosa gigante! Aquela ali é a Kissy Missy? Cadê a minha Kissy Missy? Vai, sai daí! Nossa! Quase quebrei o meu dente! De novo! Ela acabou perdendo três dentes! Você é tão horrível! Como ousa! Eu preciso fazer algo sobre isso! Deixa eu ver... Entendi! A dentadura da Vandinha? Agora vou substituir os meus dentes! Qual de vocês três? Aham! O Huggy Wuggy! Esses dentes afiados caírem um denho em mim! O que ela tá planejando? Essa operação vai ser rápida! O pobre do Huggy Wuggy perdeu todos os dentes! Eles são meus agora! Vou substituir meus dentes pelos dentes afiados do Huggy Wuggy! Um aqui em cima e o outro embaixo! Encaixaram perfeitamente! Tenho uma ideia! Vou fazer o pirulito girar com uma furadeira pra eu poder lamber sem parar! Uau! Tá pegando fogo de tanto girar! Isso é bem legal! Pirulito frito! Alguém quer? Opa! Ela tá pegando fogo! Hum... Será que eu ajudo? Ok! Atenção! Ai! Meu Deus! Uh! Eu tô salva! Tudo bem aí? Fácil, fácil! Acho que o meu pirulito acabou de virar cinzas! Oh! Uma Coca-Cola preta e uma rosa? A minha precisa do sabor extra de mel escuro! Isso vai fazer com que a minha Coca-Cola tenha um sabor bem melhor! E agora? Preciso me vestir adequadamente para isso! Vou congelar essa Coca-Cola com um bloco de gelo! Que frio! Já tá congelando aqui! A Vandinha adquiriu os poderes da Elsa? Ótimo! Pronta? Virou uma geleia de Coca-Cola! É muito mais divertido fazer dessa maneira! Hum... Isso parece gostoso! Posso provar um pouquinho, por favor? Nem vem! Você tem a sua! Essa aqui é minha! Tá com ciúme? Vamos ver... Olha só que amora gigante! Uau! Abre logo a sua! Lá vai! Tantos morangos! Mas eu quero um grande como o da Vandinha! Eu sei como deixar os meus morangos melhores! Vou cobri-los com um fundi de morango! Doce! Ah! Uh! O fundi da Vandinha também vem com um spa pros pés! Ah... Não se preocupe com a higiene quando estiver com fome, né? Não! Hum... Hum... Que incrível! O meu ainda tá tão sem graça! Já sei! Vou usar uma seringa pra juntar todo o fundi de morango! Aí eu injeto dentro do morango pra ele ficar enorme! Uau! Tá maior do que eu esperava! Quê? Cresceu muito! Vai explodir! Tá chovendo morango! Hum... Vou comer tudo! Uau! Foram muitos! Hã? Essa fruta tava ok, mas eu ainda tô com fome! Aham! Garfo de chocolate! Hum... Ela acabou de comer o garfo? Ainda com fome! Lãozinha, vem aqui! Por favor, não me coma! Eu não sou de chocolate! Não deixa ela me comer! Vai! Um hambúrguer preto e um outro rosa! O hambúrguer é tão grande que eu vou precisar de um machado! Aiá! Ketchup preto e vermes! Bem, do jeito que eu gosto! Hum... É bem pesado, mas eu tô animada! Eu não gosto de ver a Enid feliz! Mãozinha! Me faz um favorzinho! Minha nossa, o que ela tá aprontando? Olha pra esse verme! A Enid poderia ter um pouco mais de crocância naquele hambúrguer! O Mãozinha vai servir como distração! Você aqui de novo! Agora é a minha chance! Um verme não é o suficiente! Quero muitos! Vou escondê-los debaixo do hambúrguer da Enid! Opa! Achou! Tchauzinho! Até mais! Ok! Onde eu estava? Não! Quê? Isso são... Vermes! Ah! Os gritos dela são música pro meu ouvido! Se ela não quer os vermes, eu quero! Oh! Um banheiro cheio de slime! Uau! Ah não! Meu pirulito deu um mergulho! É melhor eu tirar isso! Ah! Que nojento! Ah! Minha mão tá presa! Acho que tá me puxando! Bandinha! Socorro! Ah! Ah! O vaso tá engolindo a Enid! Ah! De novo não! Volta aqui! Puxa! Uuuuuh! O vaso engoliu a Bandinha também! O que vai acontecer com elas? Apertem os cintos! É hora de um desafio de comida rosa versus preta! O que é isso? Um rabababa preto? Né! Legal! Ah! Ah! Meu Deus! Uau! Isso foi um meteoro? Olha! É um rabababa gigante! Uau! É tão grande! Isso pode durar pra sempre! A Bandinha tá meio enciumada! Por que o rabababa da Enid é tão grande, mas o da Bandinha é tão pequeno e chato? Espera! Tive uma ideia! Hey! Eu te desafio a explodir a maior bola de todas! Tô dentro! Tô dentro! E já ganhei! Sem pressa! Eu tô relaxando! Vai perder! Vai perder! A Bandinha tá ganhando! Enquanto isso, a Enid tá dando tudo de si! Ahá! A Bandinha tava usando uma bomba o tempo todo! Enid, bom trabalho! Mas a Bandinha aqui é trapaceira! Será punida! Escudo de espelho! Minha bola! Hã? Você estourou! Foi sem querer! Desculpa! Isso não saiu como planejado! Parece que não houve vencedor nessa rodada! Oh! Duas caixas misteriosas! Uau! Vou pegar a maior! Não! A caixa maior é minha! Ai! Na verdade, vou abrir a minha agora! Um pirulito preto? Nham! Eca! É tão azedo! Verde? Meu Deus! Eu não vi a etiqueta de aviso! Não é nada! Tem um gosto muito bom! Uau! Tem mais um pirulito aqui! É uma caixa cheia de pirulitos! Isso é incrível! Chuva de pirulito! Por que eu só tenho um? Hã? Como eu como tudo isso? Fita adesiva? Tcharam! Pirulitos de dedos! Eu criei garras! Sem chance! Não! É muito mais divertido comer nos dedos! Hã? Eu odeio pirulito mesmo! Vou abrir a minha bandeja primeiro! Nossa! Que abacaxi triste! É porque ele tem uma espinha enorme nas costas! Tão mole! É hora da operação! E agora, minha parte preferida! Esfaquear! Ai meu Deus! E estourar! Eca! Que pegajoso! Vamos remover essa espinha e colocar um curativo em você! Tudo feito! O abacaxi tá feliz agora! Ah! Você é tão fofinha! Ah! Ah! Agora é hora de devorá-lo! Isso! Retira o que eu disse! Não é tão suculento! Tá bom, tá bom! É a minha vez de abrir a bandeja! É uma pitaia! Uau! Vamos cortá-la ao meio! O quê? Não é rosa por dentro? Ah! Já sei! Eu tenho uma Coca-Cola rosa aqui! Vou pegar um pouco e injetar na pitaia! Prontinho! Ficou rosa! Vou completar com um pouco de glitter rosa! Nham! Muito glitter! Ei! Cobre essa boca! Desculpa! Uau! Olha só essa esteira! Um cacto! Au! Ah! A esteira parou nos cactos! Devemos comer o cacto, né? Ah! Ai! Você é tão burra! O que se faz com o cacto se não comê-lo? Vamos ver! Tem algo estranho! Oh! Acho que temos que remover os espinhos primeiro! Um por um! Ei! Então vamos dar um belo corte de cabelo no cacto! Ups! Fiz uma bagunça! Onde estão seus modos? Agora meu cacto está seguro para comer! Nham! Nham! Tem calda de morango dentro! Quê? Isso é tão gostoso! Eu quero mais! Oh! É tão bom! Ah! E eu? Mãozinha! Eu preciso que você faça algo por mim! Só fica aqui, tá? Oh-oh! O Mãozinha pegou o barbeador! O pacote foi entregue para a Vandinha! Que comece a diversão! Que barulho é esse? O que você está fazendo com a minha Barbie? Não, não! Deixe o cabelo dela em paz! Agora uma injeção! Não, 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 não! Minha Barbie! Sossega! Eu estou apenas tirando o chocolate do meu cacto! Ufa! A minha Barbie está salva! Seu monstro! Não, esse chocolate preto é a melhor coisa do mundo! Amei! Uau! Macarrão com ovos! Dois ovos! Só um ovo? Bon appetit! Quero provar os ovos cor-de-rosa primeiro! Uau! Ai, não! O ovo foi direto para a privada! Ups! Bem, pelo menos eu tenho outro! Por favor, fique parado! Isso! Vou colocá-lo em um molde bonitinho! É muito fácil de fazer! Basta abrir o molde, colocar o ovo dentro e pressioná-lo para baixo! Agora eu tenho ovos em diferentes formatos divertidos! Nham! Ai, meu Deus! Os ovos têm um sabor melhor quando estão em um formato fofo! E o meu é simples! Eu queria ter recebido algo melhor! Passa aí! Você vai receber! Um acessório de massinha? Já sei! Posso colocar o ovo dentro para fazer algumas tiras de ovo! Só um cortezinho de cabelo... Em seguida, vou polvilhar pedaços de ovo por todo o meu macarrão! Aposto que você não supera essa, né? Olá, Sr. Flamingo! É hora de comer! Eu quero alimentar você com um pouco de chocolate! Sim, coma tudo! Olha que metabolismo rápido! Uau! O que temos aqui? Doces de privada! Privada? Ah! O que é isso aqui? Ah! É um pirulito! Talvez eu possa mergulhá-lo na calda de cereja... E depois do granulado de morango! E lá vai! Hum! É tão bom! Hum! Amei! Eu também quero um pirulito! Eu tenho uma privada aqui, mas sem pirulito! E tem cocô! Espera! É chocolate! Olha só isso! Eca! Por que você tá comendo cocô? Bem, parece que você nunca vai saber, a menos que tente! Hum! É tão bom! Eca! Eu acho que eu vou vomitar! O que será que tem no balão? É um sorvete preto! Meu favorito! Não acredito! Que gosto dos infernos! Bem do jeito que eu gosto! Hum! Um monstro! Que monstro! Ah! Bom! Deixa pra lá! Ah! O que há com essa carne crua e pálida? Que horror! Hahaha! Que comida horrorosa! Eca! Isso não vai dar! Oi, chefe! Eu queria minha carne bem passada, por favor! Uou! Espera! Boa pegada! Não se preocupa, eu vou cozinhar com perfeição! Hum! O cheiro perfeito! Bife bem passado! Uma taça de vinho e luz de velas! Desfrute da sua refeição! Hum! Que delícia! A galinha de alguém escapou do galinheiro? Ah! Cuidado! Essa galinha põe Kinder Ovo! Lá vai ela, deixando nossas duas meninas bem confusas! Oh! E se eu colocar o ovo dentro da bandeja e sacudir? Você transformou num Kinder Ovo gigante! Tira sua mão do meu ovo! É meu! É tão fofinho! Já sei! Vou fazer o mesmo com o meu! Mexe, mexe, mexe! Cresceu! Mas ainda é menor que o seu! Ah, bem! Um ovo é um ovo, né? Vamos ver o que tem dentro! Uh! É um ovo rasa! Um ovo preto! É de chocolate! Oh, sim! Que doçura! Nham! Nham! Uh! Isso é uma pedra? Eu sei! Vou quebrá-la com um martelo! Isso! Chicletes de olho? Ah, meu Deus! Bom, esses são meus! Eba! Ficou assustada? Eu quase empartei! É a minha vez de quebrar meu ovo! Ai-ya! O que tem dentro? Oreo com cobertura de chocolate! Perfeito! Eu quero tudo! É bom ver que as duas ficaram satisfeitas com seus Kinder ovos! Delícia! Delícia! Fica a filha! Foi! Ficou짜! Ficou짜!